Crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, furtos, extorsão, ameaças, violação de direitos autorais, pedofilia, estelionato, fraudes com cartão de crédito, desvio de dinheiro e de contas bancárias, a lista de crimes cometidos por meio eletrônico é extensa e sua prática tem aumentado geometricamente com a universalização da internet. Para falar um pouquinho sobre os crimes cibernéticos nós convidamos o engenheiro civil Alan Vargas. Neste momento de pandemia nós ficamos cada vez mais dependente das tecnologias oferecidas. É WhatsApp, é rede social, é pagamentos virtuais, é mercado virtual, as compras que a gente realiza muitas vezes de forma virtual, tudo isso tem gerado uma praticidade muito grande para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Mas também tem muitos riscos atrás do computador. E para falar um pouquinho sobre crimes cibernéticos nós convidamos o engenheiro civil Alan Vargas e a gente vai conversar sobre esse assunto. Então você preste atenção para não cair em nenhum golpe. Bem-vindo Alan. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e tratando de um assunto que hoje é um dos maiores problemas da atualidade. Uma vez que aumentou o acesso às informações digitais naturalmente aumenta a criminalidade. Então é um assunto bem importante a ser tratado. É verdade, inclusive a polícia tem registros de muitos crimes virtuais que acontecem, principalmente perfil falso que vem para a internet, as pessoas acessam, é roubado os dados e ali se torna um problema enorme, prejudica às vezes famílias inteiras. Exatamente, essa questão de perfil infelizmente é muito fácil criar. É muito fácil criar um e-mail, é muito fácil criar um perfil falso. E uma ação hoje que a gente tem que tomar é simplesmente desconfiar. Desconfiar, porque qualquer um cria um perfil, qualquer um encontra uma foto de uma pessoa ou de uma instituição na internet, coloca nesse perfil, não tem ninguém para fazer essa conferência de dados para quem cria perfil. E eu acho que é muito importante, principalmente a partir de agora, tomar uma posição de desconfiança. Infelizmente assim, é fácil, não é. Mas tomar essa posição de desconfiança e começar a passar isso para familiares, parentes, amigos, crianças, enfim, que não confiam, pelo menos de começo, de início, desconfie desses perfis. Infelizmente. Pois é, mas como é que a gente, às vezes assim, entra num site, por exemplo, fazer uma compra? É um perfil falso. Mas a gente vai identificar, ter certeza que está num perfil que não é seguro. Existe alguma coisa ali que nos aponte para a falsidade? Existe ferramentas hoje, pagas principalmente, que você consegue identificar num site, se ele é falso. Principalmente quando é site. Sites, na barrinha de pesquisa em cima, na formação, no lado esquerdo, existe um campo onde, um cadeadinho ali, onde mostra que o site, ele é seguro ou não é. Existe isso, existe isso, então é uma coisa que você deve tomar cuidado e principalmente, eu sei que isso é uma informação um pouco mais avançada, tomar cuidado com o site, mas assim, o importante é procurar buscar compras, principalmente compras em sites mais conhecidos. Principalmente se você está começando a comprar no e-commerce, comprar num site ou até em perfis, comece, aprenda a comprar em lugares conhecidos. Procure informações em lojas, principalmente, se dá para confiar no site, se existe um site, mas realmente não dá para abrir a internet, pegar o primeiro site que vi ou uma oferta e já sair comprando, não dá. Tem que ter cuidado, como eu falei, é fácil, não é fácil, mas o cuidado vai ter que existir e ele tem que ser praticado. A gente está vivendo essa época aqui de pandemia e também já início de campanhas eleitorais e começam a surgir muitos perfis falsos. Informações, inclusive, de saúde que pode levar a óbito muitas pessoas que seguem aqueles perfis falsos com informações que não vão agregar, não tem credibilidade tudo aquilo. É, isso é um problema que veio com a pandemia também, que acelerou o uso do digital. Eu acho que tem que ser, existe a contrapartida, existe a parte do consumidor em tomar o cuidado. Vai precisar agora muita iniciativa de órgãos públicos, de poderes públicos, de fiscalização, para começar a controlar isso. Porque, infelizmente, no meu ponto de vista, está bem particular essa opinião, está quase que uma terra sem dono à internet. Por mais que a polícia, a justiça tenha feito um bom trabalho, no meu ponto de vista, não se dá conta do tamanho que é que está gerando esse problema hoje, que é o uso da internet. Então, por enquanto, está perigoso sim, eu acho que vai evoluir para uma segurança maior, para um meio de controle, mas hoje, fornecimento de informações que seja de saúde, de utilidade pública, infelizmente, está a cargo de qualquer pessoa passar isso adiante. Existe o famoso fake news, que as pessoas compartilham, infelizmente, às vezes sem maldade, mas sem buscar a veracidade da informação. Está difícil hoje, está sim, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. A minha esperança é que para o futuro existam e vão existir meios de barrar um pouco essa informação que não é verdadeira. Vai existir, vai. Por enquanto, não está eficaz ainda esse cuidado. Tem que partir da população, do usuário da informação, hoje, tomar uma posição de cuidado mesmo, sabe? Está mais a cargo de quem usa do que do poder público ou da segurança. Eles não dão conta, é um fato, e a gente precisa tomar esse cuidado. Até pouco tempo, a gente escutava, principalmente, as pessoas mais idosas sendo lesadas por o golpe do carnê do baú da felicidade. E muitas acreditavam fielmente que tinham um prêmio para receber, já era um golpe. Só que hoje, esse tipo de golpe, eles têm vindo para a internet e têm lesado muitos idosos. Têm tirado, muitas vezes, economias de uma vida inteira. E aí? É, exatamente. Se antes era ruim, o golpe do bilhete, hoje, exponencializou. Está muito maior a possibilidade de golpes tão maiores. O que eu aconselho, meus familiares, meus amigos, as pessoas que vivem ao meu redor? Cuidem dos seus idosos. Volto a dizer, vou repetir umas vezes isso, que eu sei que vai ser chato, mas é talvez para o pessoal não tirar e ficar com isso no sangue. É fácil? Não é. Não é. A rede social, a internet, o digital, ele exponencializou nos últimos anos, né? De uma forma que não há meios de controle eficazes ainda. Então, vai ser mais difícil de agora em diante, tá? A função do familiar, a função do pai, a função do filho, que é cuidar do seu idoso, a função do pai, que é cuidar da sua criança, vai ser mais difícil, mas tem que ter esse cuidado e aumentar esse cuidado, tentar cercar essas pessoas mais frágeis, porque, como eu disse, se era ruim o conto do bilhete, hoje, talvez, isso aumentou, assim, exponencialmente o número de possibilidades de golpe. É verdade. A gente, por enquanto, vai ficar em função, como não há meios do Poder Público, da Justiça, barrar totalmente essa função pesada, difícil, ficou para os familiares, para os usuários. Tomarem cuidado dos seus entes. Então, muito cuidado também quando aparecem aqueles e-mails lá, você ganhou tal prêmio no hotel tal, clique no link para fazer a sua inscrição. Não, não clica no link, é perigo. Eu sempre falo, eu não clico mais em link, me desculpe as empresas que usam link ainda para usar, porque existem empresas sérias que usam ainda essas informações. Eu não uso mais, eu desconfio, desconfio também, como eu falei, é muito fácil você criar um e-mail, é muito fácil você mandar um link, você gerar um link, link bonitinho, e-mail bonitinho, mas qualquer um cria. Então, como eu falei, é um pouco também de responsabilidade por parte das empresas, de criarem métodos seguros, se adaptarem agora a essa realidade, para passar segurança para o consumidor. Eu, por enquanto, não sinto segurança na questão de links e de mensagens de WhatsApp, principalmente, não sinto segurança, eu acho que o mercado não está pronto ainda para oferecer segurança para o consumidor, logo eu faço a minha parte, eu desconfio de todo mundo. Eu chego a ser chato, eu falo para as empresas, desculpe, mas eu sou chato, eu sei que eu posso perder, então, parte de nós tomar cuidado e parte das empresas criar formas de passar segurança para o seu consumidor. Ok, e outra coisa, hoje as empresas vendem pelo WhatsApp, pessoas inserem dados e cartão de crédito ali no WhatsApp, não seria mais interessante essas compras, de repente, serem feitas através de um e-mail, além de uma página segura e as empresas não precisam ter um domínio 100% seguro? Exatamente. A questão de compra, ela é bem perigosa, porque envolve o seu cartão, o seu cartão tem o seu dinheiro, às vezes a economia de uma família, como você disse. Essa questão de compras por WhatsApp, eu compro por WhatsApp quando é o meu amigo que está me vendendo, mesmo assim eu tenho certeza que é ele mesmo, não é alguém que está usando o WhatsApp dele. A questão de cartão de crédito, sites seguros, eu sei que tem ofertas tentadoras em sites desconhecidos, nos tentam, preços interessantes, muitas vezes é verdade, existem sites diferentes, porém honestos, só que como a gente vai saber? Como a gente vai saber? Então, essa questão de domínio, eu acho genial isso, porque você vai receber um e-mail de uma empresa, empresa, se você é uma empresa e pretende mandar e-mail para o seu cliente, invista num domínio, é o mínimo que uma empresa que está no mercado, está monetizando, é o mínimo que ela tem que oferecer de segurança para o seu cliente, criar um e-mail, receber e-mails de empresas com domínio Gmail, Yahoo e o que seja, eu acho que é um pouco de amadorismo por parte das empresas, é uma adaptação que tem que ser feita. Você quer trabalhar no digital, você quer expandir as suas vendas, seus negócios? se adapte a eles, crie segurança. Então, como você disse, uma fórmula importante de você receber o e-mail de uma empresa, desconfie se não seja um domínio próprio, desconfie, peça para essa empresa, infelizmente eu não vou realizar essa operação enquanto eu não sentir segurança, enquanto pelo menos eu não ver um domínio, porque o domínio pode ser rastreado. Não é 100% seguro? Não é 100% seguro. Não existe nada 100%, né? Não existe, não existe, mas diminui o risco, então essa questão de domínio é uma coisa que pode ser melhorada para muitas empresas e qualquer empresa, ou seja, menor que seja, o investimento não é grande, não é grande o investimento, ela pode fazer esse esforço para, pelo bem do seu negócio, principalmente para a segurança do seu cliente, que é o seu bem maior do meu ponto de vista. O que é mais seguro hoje? Receber um boleto ou pagar com cartão de crédito? Eu acredito que os dois sejam perigosos, tá? O mais seguro hoje eu acho que não existe, porque consegue-se hoje clonar um site, um site colocar e ele rodar, o site inseguro é muito fácil de botar, rodar e disseminar ele, o boleto hoje é comprovado que ele é fraudável também, então, o que que é mais seguro? É você contatar as instituições sempre que houver dúvida, se você tiver um mínimo de dúvida numa cobrança, dá uma segurada, dá uma segurada, contata a empresa, enfim, a pessoa que vai receber e confirme se esse boleto é verdadeiro. Eu faço isso aqui na nossa cidade, eu já fiz isso com instituições, isso já, cara, eu olhei para o boleto, parecia normal, na verdade ele era normal, mas eu fiquei inseguro pela, eu não tinha certeza daquele valor, daquele pagamento. Então, como eu falei, é muito novo ainda para a gente, toda essa, esse acesso à informação, a facilidade de cobrança e de pagamento. Por enquanto, como eu falei, como não existe meios 100% seguros, é a nossa obrigação ter desconfiança, nossa obrigação, primeira obrigação nós é ter desconfiança. E não tenha medo de ser chato com empresas que te cobram, principalmente empresas que te cobram algum valor, não tenha medo de ser chato, como eu falei. Se você está com dúvida, provavelmente a empresa falhou em não te passar segurança numa cobrança. Então, se você teve dúvida em algum momento, parte que a empresa já falhou em não te dar segurança na cobrança. Então, você tem todo o direito de questionar quantas vezes achar necessário até ter segurança na hora de fazer o pagamento. Uma pergunta aqui agora para a gente encerrar. A pandemia, ela começou aqui no Brasil, realmente lá no dia 17 de março. A gente mudou a forma de viver muito rápido. Algumas pessoas, pessoas e empresas já estavam se adaptando a esse modo mais virtual, mas a maioria não. Isso é um caminho sem volta. Nós temos que nos aperfeiçoar a partir de agora para comprar via internet, para estudar via internet, para viver via internet. Exatamente. Isso é um bom questionamento que se fez. Eu vejo muita frase, a seguinte frase, as pessoas falando, eu estou esperando a coisa voltar ao normal. Isso aí. A coisa não vai mais voltar ao normal. Como você disse, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A pandemia, além de todo o problema que ela trouxe, ela foi um acelerador. Acelerador para, infelizmente, derrubar empresas que já estavam frágeis. Um acelerador para trazer o digital para a população. Muitas pessoas não acreditavam, agora começaram a acreditar que, de fato, o digital funciona. Mas a pandemia, mais uma vez, foi um acelerador para tudo. Para trazer desconfiança, para aumentar a criminalidade, entendeu? Então, assim, se eu posso deixar aqui uma dica, não espere que vá retroceder a questão de informação, a questão do digital. Não vai. A tendência é só aumentar. Veio muito rápido? Veio. Por conta da pandemia. Provavelmente ia evoluir de uma forma um pouco mais segura, um pouco mais lenta. A pandemia acelerou isso. Empresas tiveram que se adaptar. Umas se adaptaram, outras ainda não. Vão ter que se adaptar, como eu disse, é um caminho sem volta. Mas está aí, a tecnologia está aí. Ela não vai mais retroceder, ela só tende a aumentar. Parte, as empresas têm a missão de melhorar e passar segurança. Nós temos a obrigação de nos adaptarmos, entendeu? Estudarmos a respeito e nos adaptarmos. Eu acho que tem os dois lados, do consumidor e da parte da empresa. Todos precisam evoluir e se acostumar com ela. Alan, obrigada por ter aceito o nosso convite e participar do nosso jornal. Obrigada. Foi um prazer participar. Estou sempre à disposição.